Muito bem, nós convidamos agora com muita honra para proferir a palestra com o tema Equilíbrio dos Organismos no Solo, através da bioativação do solo em plantas de cobertura. Ele que é pesquisador sênior do Instituto Agronômico do Paraná, engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, com mestrado em Soyuz Science da Universidade of Aberdeen, na Escócia, e doutorado em Agronomia pela Universidade Estadual de Londrina. Tem experiência na área de Agronomia, com ênfase em manejo e conservação do solo e da água, atuando principalmente nos seguintes temas. Sistemas de produção, plantio direto, rotação de culturas, plantas de cobertura, culturas oleaginosas, diversificação de culturas, práticas de manejo e conservação do solo e da água. Muito bem, senhoras e senhores, vamos receber com uma salva de palmas e falar dos nossos 40 minutos, e gostoso, alegria e alegria. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia. Uma alegria, uma honra, uma emoção muito grande estar aqui com todos vocês. E são tantos amigos, tantos colegas, tantas pessoas, muitos poderiam estar aqui colaborando, contribuindo. E alguns são os escolhidos para estar aqui hoje, mas certamente muitos de vocês têm muito, ou até mais que nós, para contribuir. Então, eu não vim aqui para ensinar, senão vou compartilhar um pouco. Nosso grande abraço. Pessoal da Alemanha, onde é que está o pessoal da Alemanha aí? Germany. Where are the people from Germany? Holanda. Bom dia, senhoras e senhores, meus amigos, Paraguai, Holça. Viva Maraguai? Viva Maraguai. Maravilha. E vamos lá, então. Eu vou tentar passar uma mensagem a vocês. Conversava com o meu amigo Ivo ali. Na verdade, cada situação, cada propriedade, cada talhão, cada lote é uma história. Então, aqui nós não vamos passar receita, primeiro porque não existe. O senhor sabe melhor que eu, senhores e senhoras. E temos muita gente aqui, várias pessoas, pessoal do Aroná, emos, toda a família, vários companheiros, pessoal da Embrapa, tantos amigos aqui, produtores de diferentes regiões. Então, com muita alegria, nós vamos... Eu tenho que... Para onde? Estou mais perdido que curso que tiroteio aqui, sabe? É outra. Nós tivemos alguns slides que estão em inglês, mas vão ter que ser rápidos, porque o tempo eu achei que era duas horas, mas depois cortaram. E a nossa conversa veio cumprida. Algumas práticas no Brasil na década de 70, vocês sabem disso? A gente vem de longe, né? Muitos de vocês, eu comecei o colégio de agrícola em 72, do sul-paradaense. E para quem não me conhece, depois eu fiz agronomia e esses anos todos aí, tivemos perda de qualidade biológica. Isso aqui não é do passado, isso é agora recente. Nós estávamos esses dias aqui visitando o Goiás. A semana passada nós estávamos em São Paulo, Minas Gerais. Pessoal do Orgânico, Juca e tantos outros amigos aí. Garcia, tantas pessoas. E esse problema continua. O Paraná, na década de 70, esse foi um grande desafio com programas do Banco Mundial. E agora voltaram. Voltaram os projetos internacionais, sabe por quê? Porque se esqueceu de que ia a natureza dinâmica e voltaram esses problemas de ilusão. Isso é falta dos recémis, atuais, desde uma situação do Cerrado, onde nós podemos transformar uma área degradada com problemas de degradação química, física e biológica, numa área de plantio direto, com balhada, com rotação. Sul do Brasil retirou muitos terraços. E há hoje o movimento da Sociedade Brasileira da Ciência do Sol, das universidades, no sentido de voltar ao terraço. O terraço não é para segurar solo, se não excesso de água. Temos tido, se não mudanças climáticas, eu acredito que sim, mas eventos mais intensos, de alta intensidade, causando sérios problemas em diferentes regiões. Perda de água e solos, isso aqui é uma erosão, porque a erosão é perda no potencial produtivo. E nós temos o nitrato que vai embora, o bolo que vai embora, o enxofre que vai embora e o potássio que vai embora. E muitas vezes nós estamos rebondo de uma forma de buscar esses nutrientes. Nós poderíamos utilizar as plantas de cobertura para isso. Esse amigo nosso lá do Paraná, o produtor da Agostini, na propriedade dele, que mostra o seguinte, o potássio, realmente a capacidade, a quantidade de potássio que é lavado no sol e dentro, isso é de plantio direto no terrácio. Então há muitas perdas no potássio. E nós temos que buscar maneiras de buscar esse potássio, trazer esse potássio de volta. O ecossistema natural, alta diversidade, heterogeneidade, resiliência, equilíbrio competitivo e biodiversidade. Quando passamos com os sistemas individuais, hoje já é um movimento na Europa. O senhor Ernst tem uma honra estar aqui, diante dele, conhecendo o pessoalmente pela primeira vez. E mais difícil também antecedendo, começando amanhã, e depois não ter a brilhante contribuição do senhor Ernst, que tem transformado ambientes e até gerações. Então hoje um sistema moderno de produção agrícola, formatado, intervenções humanas, dependências muito altas de insumos externos, em busca de produtividades, muitas vezes se esquecendo de buscar o equilíbrio, de buscar a rentabilidade e o net income, desenvolvendo fragilidade e baixa resistência no sistema. Essa é uma situação atual que vivemos. E aí a pergunta sempre nos surge, o que nós devemos fazer em diferentes situações? E as experiências são grandes. Nós temos tido uma experiência como consultor internacional também. Temos visitado 50 países, que vemos agora dois meses na Inglaterra, na Alemanha e na Suíça, que estão tendo a maior seca dos últimos 41 anos. A Alemanha está tendo a maior seca da história, não tem registro. Agora, perdas em regiões de 40, 60%. E a pergunta que nós devemos fazer, em cada talião nosso, qual que é a situação real? Ou seja, um diagnóstico da questão de nutrientes, de carbono, infiltração de água, balanço de carbono, manejo de doenças, hematóides, plantas daninhas resistentes, que vamos ter especialistas discutindo. Então eu gostaria que vocês, um dia eu aprendissem também, eu compartilhe essa palavra com mim, que é mágica, que se chama diagnóstico. Nós estudamos, moramos nos Estados Unidos, foram nos Estados Unidos? Lá na Rússia, lá na Austrália, lá na Coreia, no Sul nunca fui, sete vezes lá no Norte, pelas Nações Unidas. É diagnóstico, os nossos erros, a grande maioria dos nossos produtores errando por falta de diagnóstico. Nós estávamos na semana, agora recente, na semana passada, recomendação de 300, 400 quilos de KCL. Então, coisas loucas, absurdas. Tivemos no Mato Grosso, agora um mês atrás, no Mato Brasileiro, plantio direto, visitamos um produtor que a recomenda ele, falou, vou passar para mil quilos de atum por hectare, porque eu estou usando 300, está resolvendo. E o pessoal que vem, não falou que eu tenho que usar. E não precisava, com 40, 50, 60 quilos de fósforo, eu estou usando 150, 200. Então, isso e continua esses erros. Falta de um bom diagnóstico, dos atributos químicos, físicos, biológicos. Cuidados alguns, dados do nosso amigo Kubidia, Marquim Kubidia, lá na Universidade de Santa Maria, dados de que mostrando que, às vezes, os fortes penetram. Vejam aqui as raízes de Iguandu, que é uma das plantas das 158, hoje estamos com mais três plantas, inclusive com o sudã negro, do Chaco Barraujo, que estamos testando agora. São mais de 160 plantas, entre espécies e variedades, que estudamos e estamos aprendendo cada dia. Sempre com o manto da humildade. Cada situação, né? Pivo Fray nos falava que negaram os desafios da Amazônia. São os desafios. E na terça-feira, e vamos estar lá na Fazenda Mutuca, onde você fez uma história, e continua fazendo história, levando cálcio a um metro, um metro e meio. E isso sendo uma lenda para manejos, e muita gente contra o gesso, contra o calcário. Então nós precisamos de fazer diagnóstico de qualidade. Se o NABU está acontecendo isso, o Iguandu, que é uma das plantas, Biotrino, ou que acontece isso, é terrível. Não só o número da densidade, não só a análise química, muito mais que isso. essa percepção, esse acompanhamento, essa visualização de um sistema em equilíbrio, de dividir a heterogeneidade dos sistemas. Doutor Cássio Tormeno, é o nosso amigo lá da UEM, fantástico professor, que abre uma trinjeira e mostra, a raiz está tendo acesso à água, aí nós precisamos conversar com as raízes, quando o doutor Ernst nos fala, nós temos que conversar com as plantas, temos que ver porque ela tem sentimento, como é que ela está se sentindo. Aí nós temos que ir nos momentos adequados, abrir trinjeira, ver, sentir, aquele sistema de produção, se tem algum excesso de alumínio, uma comportação química, falta de oxigênio, problema biológico, onde começa a comprometer toda a diversificação. Só os arenosos, só o arenoso é proibido. O Iaquá, em um arama em Paraná Bahia, há muitos anos, mostrou que 12 anos de plantio direto, a Arô gradiou, você voltou a zero, você perdeu, porque você perdeu na Paz, você perdeu na picareta. Então, tem algumas situações, o arenoso não pode mexer. E o argiloso? Nós vamos ver mais adiante, que nós podemos ficar sem mexer também. Reboleiras, indicativos de patógenos, acompanhar o campo, nematóides, desafios grandes, crescentes, estamos saindo da reunião mundial de solo do Rio de Janeiro, a anterior já se parava, se aumentou o número de nematicidas, de fugicidas, problemas de doenças articulares, e aumentaram isso no mundo. E agora está aumentando no mundo, nematóides na Europa, outras espécies, por quê? Por falta de equilíbrio, por falta de biodiversidade, por falta de diversificação. Olha aqui, foto do Dr. Jair, situações de desequilíbrio, problemas seríssimos de diferentes espécies nematóides, muitas vezes usando fugicidas inadequadamente, em função de um problema que não é do fungo em si, o fungo é secundário, o problema começou com os nematóides, e aí depois vieram as doenças, que são consequências, que vieram depois, não adianta nós atacarmos, nós temos que ir na base, e também não vamos eliminar nematóides, porque não tem um nematicida químico no mundo, que consiga ter um efeito mais de 25, 30 dias. Nós temos andado e visto por aí afora, pelo mundo, são 50 países que temos anduado, o que nós precisamos é buscar, planta de fator de reprodução baixo, produtos biológicos, bioativação, ativar a vida, e a mãe natureza vai cuidar de baixar, os nematóides estão aqui há milhões de anos, vão ficar, e nós vamos embora, o que nós precisamos é baixar as populações, conviver com eles, e ter produtividade, equilíbrio, morte súbita de plantas, crescendo cada vez em várias regiões, e não se sabe o que é, produtividades medíocres, que nós vamos ver daqui a pouco, vocês me desculpem do meu jeito tosco, italiano, grosso, rasteiro de falar, microesqueróideos, macroformina, formópolis fusário, macroformina em Paraguai, problema de ferro, de problemas seríssimos, e se nós colocamos um fluxo de raízes, oxigênio, vida, rotação, macroformina se vai, vai embora, e todos esses problemas fusários, doutora Maria Fink, da Universidade de Castro, fala que tem mais de 200 inimigos naturais, nós não vemos isso nos livros, mas quem escreveu os livros, quem estão por trás dos livros, quem estão por trás das mensagens, hoje, de banheiro Rogério falava, Gleiciando, meu amigo, carigari, pode baixar o domo, porque aqui nós temos que falar o que nós pensamos, nós não vamos ter uma unidade, Jesus Cristo não teve, nós claro que pensamos, lembra, diferente de maravilha, por quê? Nós estamos dando algumas ideias, todos têm ideias, para a gente buscar de repente uma nova agricultura, uma agricultura que sempre tem triada diferentemente, a facilidade do controle químico, já não ocorre sempre, e nós estamos vendo aí os desafios de lagartas, de nematóides, de plantas daninhas crescentes, tivemos uma reunião em Volante agora recentemente, doutor Fernando Adegas da Embrapa mostrava, que os Estados Unidos hoje, estão com grupos, com batalhão de gente, com handhold, com enxatas, para conseguir eliminar o capim amargoso, que não é o que ele sempre está conseguindo lá, então nós estamos tendo dificuldades, e quem criou isso? Ele falou, enquanto nós mudarmos nosso manejo, enquanto nós aumentarmos biodiversidade, diversificarmos, nós vamos estar cada vez criando mais, pragas, doenças, hematóides, plantadania resistente, lei do mínimo, todos vocês conhecem, que o mínimo nutriente é que vai limitar, e tem uma lei do mínimo, só o total e o ambiente físico ambiental, e que é fundamental de humus, de vários aspectos biológicos, que nem foram considerados, e temos a lei do máximo, qual que é a lei do máximo? Se fala tanto da lei do mínimo, que é o excesso de um nutriente, reduz a eficácia, e pode diminuir a produção, nós temos produtores, de 300, 400 ppm, um miligramo de potássio, aplicando 200, 300, sai de unidade, a solução está salgada demais, a planta não consegue absorver, diminuindo inclusive a vida dos organismos, e produzindo 5, 6, 7 sacas de soja por inédito, pelo excesso de potássio, e nos diz o Fala Celso, tudo é veneno e nada é veneno, é bem assim também, por isso que gente, tem muitos ditados que dizem, do lado das grandes montanhas, tem os profundos vales, então eu não tenho o que acreditar em ninguém, não acredite em mim, me desculpe, meus amigos de Lembrapa, não acredite 100% de Lembrapa, eu sou minha pai, não acredite no meu pai, muito menos em mim, acredite em algumas coisas, e forme a sua forma de ver, vão atrás dos produtores, aqueles que estão fazendo, e vão aprendendo, isso aqui é velho, vocês já viram, quem já viram mais? Espera, levanta a mão por favor, quem já viram ao vivo? Quem abriu? Aqui, uma, duas atrás, eu nunca vi, só na televisão, isso aqui é o mais velho, eu vou botar mais um lá, isso aqui é o mais velho, isso aqui é velho, é velho, isso aqui foi falado do doutor Saraiva, doutor em fertilidade de solo da Universidade de Parigá, doutorado aqui na Universidade de Sosa, Minhas Gerais, ele falou o seguinte, que os métodos de análise de macronutrientes é isso, o maior montante não são detectados, então análise de solo, gente, tem gente seguindo fielmente, cegamente, isso é só um relantejo, é uma centelha do que está acontecendo naquele ambiente, a vida do solo, os micro-organismos, doutor Alana Maria Guilaveza nos falava isso, há 30, 40 anos atrás, que nós vamos ver mais adiante, e o manejo do nosso solo, favorece o prejudique dos organismos, olha aqui, nós vamos ver, debates adiante, o potencial dessa planta, olha aqui que loucura, uma pulva, excesso, de agrotóxicos, a proteção de plantas profissionais com água que registrava, monitorar, quantificar e interpretar, que maravilha esse conceito, não, para alejar estratégias de manejo, eu pediria, que nesse momento, todos, mandássemos energias positivas, ao nosso querido, Dizel Gássico, Tivemos com o Dizel, há um mês, no Paraguai, no encontro nacional, de cima direta, da Fê Pacilhas, e o Dizel não conseguiu, termina a palestra, que há duas, três semanas antes, ele tinha descoberto um câncer, que está tratando, e pedindo ações, pedindo energias, porque esse gigante, não vai combar, e vai continuar ajudando, toda a agricultura, nacional e internacional, tráfego excessivo de máquinas, excessivo, pastejo, pastoreio, super pastoreio, e aí nós temos os pés, os pés de vaca, o pé de plantio de neto, o pé de grado de arado, mas qual plantio de neto, nós estamos falando, dos 32 milhões de hectares, com qualidade, que não sabemos, se chega a 100 mil, 200 mil, dos 185 milhões, ali no mundial, que aumentou a produtividade, sim, só que quando não é conduzido, de forma adequada, tem aumentado o uso de agotóxico, tem aumentado o uso de pesticidas, de venenos, então nós temos que ter, esse diagnóstico, com muita qualidade, e o nosso solo, tem que ter um sistema vivo, cada mês mais vivo, ou não, e isso é uma loucura, gente, vocês já sabem melhor que eu, um punhadinho de terra, pode ser 100 bilhões, trilhões, de bactérias, fungos, hífas, ectomicorrisas, ectomicorrisas, então aqui, doutores, doutor Alexandre, e tantos outros aqui, especialistas em micro-organismo, na soja, gente, nós temos vários pecados, no cultivo da soja, bactérias simbiontes, quantidade de agitivo, possível de fixar, o inoculante de uma dose, 1 milhão e 200 mil, células por grão, é possível alcançar, 10 a 12 milhões, com 10 doses, e duas de azospirilo, com co-inoculação, em Paraguai, o problema da soja, análise foliar, nitrógeno, em manganês, perdão, em molinilênio, os dois nutrientes mais limitantes, por quê? Porque estamos juntando em medíocres, reunião nacional da soja, da Embrapa aqui, da Embrapa Soja, junto de outras, em Goiânia, mais de, aqui, mais de 3 mil pessoas, como é que nós vamos fazer, aumentar para 120, 130 gramas de manganês, aumentar o tamanho de semente, ou seja, buscar semente que tenha alto vigor, então, e, nossa recomendação, não é da Embrapa, nós estamos trabalhando, no Brasil, em 15, 16 estados, com 10 doses de Brat Resolve, 2 azospirilo, 3, 4, 5 sacos de soja, mais de 3 hectares, nos diferentes estados, tocantíssimo produtor, usando 20, 10 doses, então, nós temos desafio, uso racional de insumos, uso racional, abaixar o custo de produção, hoje, nós estamos usando, os produtores de soja, vivendo, vivendo o câmbio, que é volátil, se o câmbio cair para 2,70, 3,30, 40% dos 9,64 milhões de hectares, semeados e colhidos, no Mato Grosso, vão quebrar, por quê? Por que estão na mediocridade, os 54 sacas de soja por hectare? E nós temos que sair disso, manejo, aumentar a produtividade, promover o milho biota, manejo de invasoras, aumento de biodiversidade, o que o solo necessita? O que a planta precisa? Qual os melhores ambientes, e condições favoráveis? Um solo ao sistema vivo, como uma floresta, que tem milhões, trilhões de micro-organismos, e nós beijamos, e nós saímos de uma heterogeneidade para colocar plantas, hoje é um movimento mundial de acompanho em plantas, plantas, vimos agora lá na Inglaterra, uma palestra maravilhosa, que a pessoa mostrou o milho, uma vícia faba, a faba-bin, e aí a faba-bin, durante o crescimento, produz uma enzima que vai para a raiz do milho, a raiz do milho, produz outra enzima que vai para a faba, aumenta o potencial de pegar o nitrogênio, 79% do ar, e voltar para o milho, juntos, isso é inédito, então as plantas não vão ser sozinhas as amensais dele, e nós estamos colocando as plantas sozinhas, quando nós colocamos as plantas, elas se sentem mais felizes e vão produzir mais, como o doutor Guedes fala tanto disso, com muito mais propriedades, então o complexo do solo é muito heterogêneo, são milhões, bilhões de diferentes organismos, e o doutor Rodrigo de Santa Maria nos fala assim, se nós bioativarmos o solo, nós vamos aumentar nutrientes, vamos formar mais matéria orgânica, vamos ter mais organismo antagônico, raiz protegida, agregação, infiltração, fixação, mais fito hormônios, picorristas, e complementar a quantidade, então a produtividade, resgatando a herança daquele solo, a memória daquele solo, como o doutor Guedes fala tanto, de que um solo que tem bonança, de um solo que não foi exaurido ao longo dos anos, e isso é um trabalho, não só de quilos de nutrientes, de doses de produtos, mas de vida, de relação, de interação muito profunda, e fazer com isso, então o diagnóstico é fundamental, e a compactação, como disse nosso amigo anteriormente, ela é, 44% dos dados do Paraná, as chuvas não são aproveitadas, por causa da compactação, calagem, gessagem, manejo de nutrientes, marco, mico, pragas, doenças, nematóides, hoje não basta saber, se eu tenho nematóides, e as palavras sempre, nunca, talvez, eu acho, cada vez, ficam mais inválidas, porque nada é sempre, nada é nunca, e nós temos que, cada situação, cada ano, repensar o nosso sistema, e essa sorte, a doutora Dilclep, uma das mais brilhantes, microbiologista do mundo, que nos fala, que há uma fertilidade biológica, que há uma revolução no mundo, que é essa, da vida do solo, dos meteoros, e aqui nós temos a doutora Ieda, lembrava, com esse trabalho brilhante, próximo daqui, onde ela colocou, soja no bozil, os atributos químicos, comparado, tratamento aqui, um com tratamento 3, com braquiado, e também com coberturas, e que tivemos diferenças, de 3, 4 anos fundamentais, diferenças de, inclusive, incremento, dos indicadores biológicos, aqui é o supergase, beta-glicosidase, biomassa microbiana, aumentando 3, 4, 8 vezes, quando nós colocamos um sistema, e isso rendeu, em um prêmio internacional, esse artigo internacional, que foi publicado, é o primeiro trabalho no mundo, no mundo, foram reconhecidos, ela, Martinhão e outros colegas, do CPAC, da Embrapa, e que recebem, que merecem nossos aplausos, que eles conseguiram, pegar uma região, fazer uma avaliação, quantificar, medir, calibrar, e através desses indicadores biológicos, que nós estamos vendo aqui, conseguem dizer, que eles são mais, tiveram mais correlação, do que nível de nutrientes, tiveram mais, do que nível de matéria orgânica, do que a presença, de algum micro-organismo, se não, o subproduto desses micro-organismos, ou seja, as enzimas do solo, dando correlação, positiva com produtividade, o SESM mostra isso, nos últimos 4 anos, a glicosidase, a beta-glicosidase, foi a que mais correlacionou, com todas as produtividades, as maiores produtividades, do Brasil, então nós temos que fazer a rotação, possibilidade ou condição, vimos na Europa, agora, estamos com o produtor, de 4 toneladas de serrada, 3, 4 quilômetros, o produtor, vai poder levar 1 tonelada, a diferença é a rotação de gorduras, a rotação salva a Europa, pesagem, morro, borbol, preparo de solo, grandes áreas, que plantas nós vamos usar, nós temos que sair da mesmice, temos que quebrar paradigmas, hoje nós temos plantas, que nós vamos ver, para colocar no meio do milho safrinha, quem não quer eliminar o milho safrinha, não vai precisar eliminar, diagnóstico, que forma de cultivo, nós queremos, desejamos, e aí nós temos que ter uma história, não é ouvir, ouvir falar, quem falou, onde está, se queremos água livre, eu tenho que ser na fonte, nabo forrageiro, quem é um nabo forrageiro? Ah, ele não presta, ele multiplica, ele é um hospedeiro, de bofo branco, se não tinha, 2 quilos por hectare, 77, nosso guru, que vive em Assunção, alemão, comecei a trabalhar com a minha par, em 77, como técnico, traz os primeiros nabos, sativos para a América Latina, Rafa no Sativo, Raola, Siletanova, Esbobo de Nélez, Siletina, 5 primeiros nabos que entrou na América Latina, vieram com esse projeto, e hoje, grande reciclagem de S, reciclagem de N, alta qualidade, para descompactar, para buscar enxofre, que está nas camadas inferiores, o capim coracana, 5, 6, 8 toneladas, 40, 60 quilos de N, os franceses do Serrat, Buzinaghi, e ali, e Segui, que trouxeram aqui para o Brasil, tremou, ah, mas o tremou seu problema, ele é um problema quando colocado, isolado, sozinho, quando nós colocamos com aveia, com centeio, nós eliminamos o traquinose, eliminamos um monte de doença, em várias regiões nós estamos utilizando, essa espécie com sucesso, mistura de plantas, então há 40 anos estamos trabalhando com espécies, 41 anos, e há 22 anos estamos trabalhando com coquetel, para mim hoje não existe planta melhor, mas para mim é a melhor planta que é um coquetel, qual coquetel? Eu estou conversando com solo, eu estou conversando com a planta, eu tenho que ver o potencial condutivo, e ali nós vamos encaixar, eu tenho que ver quantos meses, qual que é a minha janela, o que é que o meu solo pede, o que que temos, o que que eu quero, eu sou um produtor de animais, eu sou um produtor de floresta integrada, e aí nós vamos buscar essas plantas possíveis, para fazer um coquetel como esse, para fazer um coquetel como esse, desde 2002, olha aqui o coquetel lá em Mandaguari, aveia preta, evilha capeluda, na árvore termosso, branco, centeio, evilha, isso aqui, pedrinhas paulistas, aveia na árvore girassol, por que o girassol? O girassol há 28 anos, e a C tem trabalhos, que mostra que é uma das plantas que mais hospeda, micorrisa, fungos micorrísimos, que são os microrganismos mais estudados nos últimos 3 anos do mundo, temos um colega, Dr. Balota do Iapar, que está indo agora para a Universidade de Texas, fez dois pós-doc em micorrisa, micorrisa é um microrganismo, que está fazendo a diferença no mundo, e nós temos que ser criadores de micorrisa, mas nós somos matadores muitas vezes, porque são fungicidas, são produtos excessivos, e nós vamos diminuindo aquela população original, e temos que buscar alternativas que aumentem isso, bioativação de solo, trabalhos maravilhosos, trabalhos aqui, próximos aqui, aqui em Cristalina, em Formosa, com várias plantas, raízes de plantas, qualidade disso, aumento de biodiversidade, fungos micorrisa, gente, vira aí no sul, que loucura, nada forrageiro, preparo biológico, loma lina, aqui estavam as micorrisas, fantástico, o aumento de 70, 80% do potencial de raiz, de buscar água, de aguentar seca, trazer nutrientes, maravilhoso, mais de 10 quilômetros de raiz, de 1 metro quadrado, nosso amigo, vejam aqui, aqui no Goiás, aqui, perdão, em Buritias, Minas Gerais, integração, lavoura, pecuária, onde foram 3 mil hectares, milímetros jogados de avião, hoje nós temos várias espécies, utilização adequada da integração, esse é o nosso experimento, que era com 32 anos, 32 anos, com 73% de argila, meu amigo, e não tem combatação, por que que não tem? E nunca foi mexer no solo, e nunca foi aplicado neumaticida, e tem meia dúzia de hematóides, que foi apresentado agora, para a Bada da Alemanha, por que? Porque tem equilíbrio, porque tem rotação, tem palhaca, tem raiz, tem micorrisa, tem minhocas, e o carbono orgânico está crescendo, tem fluxo constante, e isso nós conseguimos, temos 11 testes, 28 artigos sentidos, 6 testes de investado, 5 de doutorado, projeto Oscar, 180, mil euros, o instituto recebeu, para trocar informações, pessoas de vários países, que tem vindo, 1,2, toda a lata de hectare, sequestro de carbono, aumento de melhoria do solo, um tempo muito curto, nós não vamos poder nos ater, mas mostrando, que aqui é a condição da floresta, isso aqui está publicado, internacionalmente, onde nós colocamos rotação, ao longo dos anos, nós conseguimos nos aproximar, da floresta, então nós temos condição, de voltar a ter, porque não adianta, produzir só palha, nós precisamos aumentar, humus, como é que aumenta humus, com microbiota, o micro-organismo, e a maioria dos conceitos, nos livros, não fala isso, só fala para não agradiar, marar, não queimar, e produzir palha, isso só não basta, nós precisamos de vida, que vai ajudar no processo, de transformar tudo isso em humus, humificar o solo, resultados de matéria orgânica, extraordinário, rendimentos, rendimentos de milho, plantio direto, sempre na frente das diferentes espécies, rotação de culturas, milheto, a campeã mundial, vamos buscar potássio, há 23 anos, publicávamos 386 quilos de K2O, enxofre, campeão, são as concíferas, nabo, canola, crame, mostarda, campeão de fósforo, guandu, estilosantes, trigo murisco, crotalária e outras, então nós precisamos saber, o que essas plantas tem, trigo sacaceno, uma das campeãs, uma maravilha, milheto, manejo com palhada, treza de toda a área de matéria seca, aqui no Goiás, aqui próximo, vejam, o controle biológico, o controle de plantas daninhas, do trigo murisco, vejam as crotalárias, fantástica, maravilhosa, a quantidade de nematóis é diferente, já vimos isso, o manejo com planta de cobertura, que nós podemos fazer, a quantidade de fenas, que vão entrar com o fator de produção baixo, a monocotalina vai baixar, essas populações, e trabalhos publicados, resultados, que nós precisamos seguir, plantas de cobertura, bioativação, produtos biológicos, maiores controladores de população de hematóides, vejam aqui, com controle, com 100 kg de fósforo, aqui com 40, com bioativação, o que aconteceu com os hematóides, diminuiu, isso aqui não era Tocantins, e nós tivemos um aumento de 7 sacas por hectare, vejam, em Goiás, nós utilizamos plantas de cobertura, no meio do milho safrinha, o uso do gesso, calcário, que Ivo e tantos outros abrigou, aumento de raiz em profundidade, aumento de potencial de 20 a 30%, e nós podemos colocar diferentes plantas, no meio do milho safrinha, nós não precisamos abandonar mais uma, nós podemos jogar, umas errei nas regiões frias, um milheto, o trigo morisco, várias espécies, avião de nele, durante as plantas de crescimento, com resultados extraordinários, de nodulação, de fixação, de micorrização, milheto, trigo morisco e nabo, fantástico, 2 kg de nabo, 20 de trigo morisco, 6 a 8 de milheto, um espetáculo, para buscar potássio, para buscar fósforo, para buscar enxofre, para diminuir hematóides, e vai ter uma palhada, e não necessitaria de cida, então nós temos já na linha de 40 a 60 dias, então nós temos várias opções alternativas, que nós podemos buscar, veja esse coquetel maravilhoso, meu amigo Fernando Quirino, que está aqui, na sua fazenda, o grande utilizador de pó de rocha, Antônio também está aqui, Antônio Carlos, nosso amigo, e aqui com um capim, pé de galinha gigante, 6 a 8 de raiz, rotação de culturas, não podemos ficar com milheto, 5, 6, 7, 8, 8 anos, o mesmo, que ele diminui no segundo, no terceiro ano, 70, 80% do potencial, de diminuir população de hematóides, 70, 80% de diminuição, do potencial de reciclar potássio, só o vivo, um projeto, que junto com a Orará, temos feito em mais de 90, com a equipe, com o time, em mais de 90 áreas, de diferentes produtores, com resultados extraordinários, com milheto, com pé de galinha, com protalaras, com rabo, com trigo morisco, aqui nosso amigo Gleiciano, da fazenda dele, e junto com os filhos, e toda a equipe, com resultados extraordinários, hoje, produzindo micro-organismos, trabalhando com rotação, e com vida no solo, vital, nossos amigos, lá de campo de julho, área de 700 hectares, com 6 plantas de cobertura, 7 plantas, oculeuca, expectáveis, milheto, pé de galinha, nabo forrageiro, trigo morisco, e girassol, maravilhoso, 80 em massacres, de soja por hectare, alguns produtores, estão conseguindo agora, no Mato Grosso, com um corretal desse maravilhoso, um monte de vidio, Camila, Vanaz, resultados extraordinários, com 6, 7 plantas, trabalho com nossos amigos, coquetel, para sogra e animais, enjoada, 700 hectares, sogra e forrageiro, 8 quilos, 6 a 8 de milheto, espetacular, fazenda, em campo verde, fazenda, Bom Futuro, 180 hectares, com rotalara breve flora, junto com milho, nosso amigo Silvio, um dos gerentes, a irmã dele é pesquisadora, minha parte, resulta extraordinário, então aqueles conceitos, que diz, calma, o tamanho da altura, da planta depende, as raízes, não, você está muito furado, a breve flora, a baixinha pequenininha, ela tem 2, 3 metros de raízes, a junta só pode chegar a 4,4, só que hospedeiro de patirentos, e aí ela vai produzir 1 metro de profundidade de raízes, então nós temos que conhecer esse conjunto, tem mais de mil, toda na área, eu trabalhei com 19, 37 anos, trabalhei com 29, braquiárias, todas, todos os pânicos são hospedeiros de patirentos, e nós temos que tomar cuidado com isso, e aí nós temos vários coquetéis, várias plantas, que nos dão, esse grande, olha a quantidade desse coquetel, 138 quilos de N, 50 de fósito, 383 de calorizol, em café, aumentando até 15 sacas, de produtividade, com bioativação, planta de cobertura, e 50% de fertilizantes, resultados extraordinários, 79 sacas de feijão por hectare, com bioativação, grande de cobertura, em Piraí do Sul, família todo um, se emocionaram, porque nunca se chegou a 60 sacas, se se for, irmãos, para o ar, se é, se é, se é, agora teremos que acreditar, teremos que crer, teremos que buscar, ter terceiro, e sair, onde está, se é, funcionam, quem está sendo isso, e a diversidade biológica, a doutora Dio nos fala, que a diversidade em cima do solo, é o espelho do que está lá embaixo, então, nós vamos terminar em seguida, um sistema plantio direto com qualidade, um sistema de uma agricultura sustentável, que tem o que? Que nos traga vários componentes, para nós enfrentarmos uma agricultura dependente, uma agricultura tapada, empatotada, e condenada, que nós estamos vendo os produtores por aí, exemplo, o senhor tem uma medida aqui, grande produtor, de 1.600 hectares, não vamos ter tempo de ver tudo isso, tudo que ele, vocês vão receber tudo isso, o que ele está fazendo, fizemos junto um ano de agnóstico, há 5 anos, vejo pessoas de vários países visitando, esse produtor está conseguindo hoje, esse ano com cerca de 70 de uma saca, 75, 80 sacas de sódio para o Itália, 92, 94 no pivô, 39 no feijão, hoje ele está com 52, 58 sacas, com produtos biológicos, com diagnóstico, com compactação, alumínio, gesto, com alcálio, com planta de cobertura, com rotação, com produtos biológicos, ele está no pivô já há 4 anos, sem colocar fósforo, e a bioativação, e o fósforo está subindo, por quê? Porque as micro-risas estão subindo, e as produtividades aumentou, falou na Universidade de Lá, nós estamos juntos, 38% a produtividade, diminuiu em 33, 34% com os de produção, como antes temos que baixar o curso de produção urgente, senão nós estamos condenados, e a conclusão, busca a contínua beneficência, saúde do solo, diagnóstico, diversificar, retomar o verdadeiro sistema de plantio direto, uma agricultura sustentável, volta da vida dos micro-organismos, aumento do potencial produtivo e rentabilidade, e aí nós vemos vários rendimentos, para nós terminarmos, esse nós apresentamos, lá no Congresso, no ano passado, no Congresso Mundial, com 5.300, passou de 47 países, mostrando o quê? Que nós tivemos ganho de 60% com planta de cobertura, na saca de 2016, 2017, na Valorada, onde colocamos cobertura, sumimos a produtividade, com bioativação e planta de cobertura, e não me toque, fantástico isso aqui, gente, de 150 sacas de milho, o produtor molhou 212, 62 sacas de milho a mais pro hectare, quando ele entendeu a memória daquele solo, e colocou a vida, e colocou as plantas, aveia, cedeio, nágua, ervilhaca, tremoço, orientação massa, junto com os milhantos lá, e mais a bioativação, 62 sacas a mais pro hectare, se for, é possível fazer isso, fazer, na boa fé, resultados extraordinários, que tem conseguido, há mais de 35 anos, uma agricultura de plantio direto, com bioativação, com qualidade, rendimentos de soja, a mistura gente, o coquetel, quando adequado, tem sido um dos melhores resultados, porque simula uma condição de floresta, de heterogeneidade, e aí nós temos equilíbrio, cada planta tem a sua contribuição, e ajuda a gente a tomar essa memória desse solo, e ele começa as plantas, expor todo o seu potencial produtivo, veja essa cana, o controle, e onde tem a nutrição equilibrada, através de bioativação, e equilíbrio nutricional, aqui o Grupo Bom Futuro, visitando, meio milhão de hectares, buscando essas alternativas, aqui, Herbert Parks, nosso pioneiro, mostrando ao pessoal da colega, que estávamos lá visitando, esse produtor, lá da, a Adambil, que vai estar agora em setembro, lá, em Cozulú, Natal, que tivemos lá na Zâmbia, aonde veio as nossas, as contanárias, esse é o problema, lá onde utiliza, inclusive os animais, e esse é o Gabe Brown, nosso amigo, fantástico, conhecemos há 12 anos, que hoje é uma pessoa muito famosa, porque ele está trabalhando um mix de plantas, para o solo e para os animais, Gabe Brown hoje é uma pessoa, se você quiser, ele está no YouTube, ele é a filha dele, famosíssimo, o que ele está usando? Calpi, soja, milheto, milheto italiano, nabo redondo, nabo comprido, girassol, e trigo urisco, maravilha, o que ele está usando? opa, compõe, não vou terminar, três minutos, travou o trem, trem, travou, mistura, plantas, um amigo meu, no Paraguai, escreveu umas 5 vezes, agora que ele ia para os Estados Unidos, eu tinha falado lá no norte da cota, ele falou, carregado, não consigo, o Gabe Brown me responde, eu falei, deixa comigo, mandei um e-mail, um dia na tarde, carregado, meu amigo, my friend, eu falei, eu tenho um friend, eu tenho um amigo, I have a friend, vou no Paraguai, ele vai me visitar, vou sair lá, e ele já recebeu, eu mandou as fotos, sabe por quê? Porque vem carta em meio do mundo inteiro, sabe por quê? Porque o mundo está buscando a agricultura, que vossas excelências estão fazendo, porque o mundo, quem é a agricultura? Água limpa, saudável, produtividade, ganho, respeito, mãe da presa, é isso que está se buscando no mundo todo, plantas que estão sendo usadas, como esse, vejam que os americanos estão fazendo em algumas regiões, nós estivemos lá aqui, o que eles estão fazendo para me ativar? Colocando plantas, buscando mixing cover crops, grandes autoridades do mundo, da Austrália, da França, da Alemanha, da Inglaterra, um mixing cover crops, ah, meu amigo, o Flanerico tomou na França, que fez um rolo-faca, plantando 600 hectares agora, nós levamos o melange de planta e cobertivo, em 2003, para a França, e é uma realidade, já temos várias pessoas, e muitos já que utilizavam, estão usando como sucesso, e as condutividades do SESB, vejam, 2009, e foi sumindo, baixando, só que claro, essa é uma produtividade que muito tempo, nós temos Marcos Ataguirre, aqui próximo a Goiatuba, que ano passado conseguiu uma área de 140 hectares, 120 sacos de sódio por hectare, ele usa 50, 60, 70 aquele fósforo, sabe por quê? Porque ele está fazendo bioativação, sabe por quê? Porque ele está usando planta de cobertura, sabe por quê? Porque ele está usando produtos biológicos, e ele mudou, e a memória do solo dele é melhor, porque ele está dando 103, 104, 106 sacos de sódio por hectare, agora isso é uma história, isso é uma crença, isso é uma forma diferente de ver, olhar e trabalhar, vamos estar lá na próxima semana no Rio Grande do Sul, e vamos estar visitando esse produtor, que é a que teve a maior produtividade do Rio Grande do Sul, é maravilhosa para segurar nematóides, para aumentar os nematóides bons, que é 99% de uma área intacta, uma área quebrada, então esses elementos vão disponibilizar nutrientes, que a natureza tem sabedoria, para nós conseguirmos um sistema sustentável de desenvolvimento, e a escalada, atividade biológica, matéria orgânica, ciclagem, estrutura, retenção, produtividade sozinha, não adianta, nós temos que aumentar a eficiência de uma forma racional, de uma forma equilibrada, agroecológica, rentável, e aí nós temos o manejo, uma média nacional de nutrição, fitosanidade genética, luminosidade, para alcançarmos áreas mais tecnificadas, Dr. Ricardo Stiefel, nesse slide, balanço nutricional, ajuste na proteção foliar, resistência sistêmica, indução, proteção, balanço nutricional, hormonal, equilíbrio inubiano, e aqui nós vamos, aqui nós estamos, então nós precisamos de um sistema sustentável, que congregue tudo isso, mas que acima de tudo, e promova biodiversidade, como é que nós vamos promover a biodiversidade, naquele talhão, quantos componentes, quantas ferramentas, nós vamos utilizar naquele nosso talhão, pode ser 5, 7, 9, outra 12, não tem receita, dentro da nossa propriedade, e aumentar a vida no solo, a diversidade, o espelho dentro da imagem, que tipo de agricultura, nós vamos fazer, esse na Suíça, nós passamos, aí no Tuiu, isso aqui era um produtor, você parava os carros, e você pegava, não tinha ninguém, você pensava, embora eu lembrei do meu país, eu lembrei do meu país, que está abandonado, do meu país, que nós temos que nos unir, para mudar a história desse país, para acabar com essa roupa ali, e tudo mais, que não é o eixo aqui de discussão, para nós termos uma agricultura, onde o agricultor, e a nossa fazenda, a nossa mãe terra, seja protegida, e seja abençoada, e o preço das vitórias, é audácia, é coragem, e a Coralina, vem nos falar, que mesmo quando tudo parece desabar, talvez a história do nosso país, cabe a mim decidir, entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque eu descobri, que no caminho incerto da vida, o mais importante é o decidir, Bill Gates nos fala agora, que se você quer chegar, onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz, porque a mesmice, é que a maioria vai, aí estão os pacotes, aí estão os deslumbres, dos meios de comunicação, dizendo para os agricultores de soja, eu vou estar pousando, já está ali no sorriso, o sorriso, o pessoal falou, nós estamos pagando, por ser o Gabriel do agronegócio, tudo que é mais caro, achando que todos os produtores, estão vivos, e não estamos, estamos na dificuldade, porque o curso de produção só subiu, e a produtividade estagnou, por quê? E nós estamos nos pacotes, nós não estamos Bill Gates ativando, nós não estamos diversificando, nós esquecemos das aulas, de Dr. Ernst, que vem em seguida, para nos ensinar, Dr. Chilo Ianzac, que é o pai da adubação verde do Brasil, quem levou para Cuba, tivemos lá, ele pergunta, Chilo está vivo, não havia? Apareceu ano passado, nosso amigo de tantos, o Chilo foi o pai da adubação verde, ele não ocuda, enquanto está na área, que salvou, se era a viagem de Cuba, e ele nos fala, que não tem milagre, o sucesso depende de esforço, de atividade e persistência, e a nossa querida, a nossa maior, Ana Maria Primavesa, esses ditos aqui, eu peguei do meu amigo Benjamin, terceiro formando, Universidade de Santa Maria, lá em espumoso, no Rio Grande do Sul, ele trouxe o caderno, que ele teve aula com ela, e eu fiz esse slide, só mais de 45 anos, ela falou, em algum momento, nós vamos esquecer, as análises solos, nós vamos buscar biológica, nós vamos buscar bactérias, nós vamos buscar outros organismos, e continua vivo, cada vez mais, o seu conceito, e as delas, como o doutor Alex, segundo vocês, e Marshall Goldsmith, nos fala, o que te trouxe até aqui, não vai nos garantir, senhores produtores, o que nós vamos fazer, o que nós vamos promover, de diferente, dessa mesmice, para nós buscarmos, os nossos caminhos, só os motivados, vão motivar, só os convencidos, é que não vão vencer, nós vamos terminar agora, esse é o doutor Rolf, meu grande guru, que eu comecei em 77, planta de cobertura, entregada com animal, com floresta, com grãos, com sistema de plantio, direto rotação, criando vida, e qualidade de vida, eu acrescentei isso, bioativando os solos, e plantas, tínhamos que ativar, essa vida com mais organismos, já vamos terminar agora, o que sabemos, é uma gota, o que ignoramos, é um imenso oceano, e nós invertemos, ah nós já sabemos, e Albert Kais, nos fala, que a insanidade, é continuar fazendo, a mesma coisa, e esperar, a resultar de diferença, o que que a insanidade, é ser puro, fazer a mesma coisa, e querer coisas diferentes, Albert Kais, devemos urgentemente, bioativar sistemas, recuperar a memória, de solos produtivos, onde tem harmonia, e abundância, e agora o material, para onde, focos em produtos, monocultura, sistema cartesiano, visão, corrente, nossa vírgula no fundo, que preparar a cidade, agricultura, nós temos o foco, processos, visão, agricultura sustentável, e que vive, do nome da natureza, minhocas, mito risas, matéria orgânica, indicadores, universais, e qualidade do solo, Deus abençoe todo, muito obrigado, estamos juntos. Aplausos. 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 Aplausos.